A TV Cidade Verde ao lado da nossa judoca campeã olímpica Sara Menezes em Guadalajara no México. Aqui ela participará do Mundial Master de Judô, última competição antes das Olimpíadas Rio 2016. Sara, desembarcando no México, o que representa essa competição para você? Para mim vai ser mais um treino antes da Olimpíada e colocar em prática tudo que eu venho treinando, ser bastante inteligente durante as lutas e arriscar mesmo. É a oportunidade agora. Essa competição é para provar que a Sara realmente já está no ponto para as Olimpíadas. Pode pintar um ouro nessa competição que é mais importante do que as outras que você participou, porque aqui estarão 16 melhores atletas do mundo no judô. Exatamente, pode pintar um ouro, pode pintar uma medalha. É uma competição muito forte, um nível muito alto e vamos ver o que vai dar. A torcida de Terezinha, a torcida do Piauí, toda ela fazendo figa para que a Sara consiga algo nessa competição e na Olimpíada consiga o bicampeonato. Você sente isso quando você vai visitar a Terezinha? Eu sinto sim, eu acredito muito que a torcida está bem forte, todo mundo está bem focado e eu tenho certeza que todos vão estar comigo nos Jogos Olímpicos.